Exatamente, esse comerciante aqui é a segunda vez na mesma semana. Vou pedir pro Clayton mostrar aqui o teto. Isso aqui era um teto de gesso, né? O bandido entrou pela parte de cima, conseguiu levar notebook, conseguiu levar dinheiro. Um prejuízo que tá beirando aí os 5 mil reais pra esse comerciante, que é dono de uma lanchonete aqui na Avenida Benjamin Constant, com a Rua Pará, em Campinas. E agora, vou pedir pra mostrar aqui, ele vai ter que fazer uma espécie de grade ali no teto, né? Com material aí de metal, bem resistente, justamente pra evitar que esses crimes continuem acontecendo. Mas eu vou falar aqui com o Lucas, que é o dono aqui da lanchonete. Vou só descer aqui. Lucas, muito boa tarde pra você. Mas não foi só a sua loja, né? Me parece que foram 8 desde terça-feira. Sim, sim, foram várias lojas. E desde terça-feira a gente não tem mais sossego. Então a gente fica se perguntando onde é que tá a nossa segurança. Porque a gente comerciante aqui de Campinas, a gente se sente lesado. Porque a gente paga tanto imposto, a gente paga tantas coisas para o governo. E na hora que é pro governo olhar pra gente, a gente tá se sentindo abandonado. Porque como que você vai pra casa, vai dormir, vai se sentir tranquilo, sabendo que você pode chegar aqui no outro dia e não ter condição pra trabalhar, não ter material pra trabalhar. Então, ou seja, é uma situação muito triste chegar aqui e ver a coisa que você investiu, tanto dinheiro e tanto suor, jogado fora. Ou seja, e pelo tempo que eles ficaram aqui, eles ficaram aqui muito tempo. Então não passou uma viatura na rua. Foi à noite? De que horas? Foi no período da madrugada. E pelas filmagens que a gente viu, eles fizeram esse pintor e bordou aqui dentro. Então a gente se sente como se estivesse a deusará. Não tem segurança aqui em Campinas. Então um bairro tão bem localizado como Campinas, eu acho que deveria ter mais segurança. E a gente fica frustrado, viu? Entendi. E agora você tá tentando fazer essa obra e se somar a obra. Mas o que levaram aqui, que foi dinheiro, né? Eletroeletrônicos, o total mesmo, você acha que vai ser um prejuízo de quanto? Lembrando que você tem a lanchonete só há sete meses, né? Só há sete meses, só. Então a gente ainda não tem um capital muito bom. E creio eu que esse prejuízo vai chegar por volta aí de 10, 10, 12 mil reais. Por aí. Se for contabilizar tudo certinho, pode até passar. Agora, Marcelo, a gente entrevistou o Lucas. Lucas, obrigado. Oi. Oi, Marcelo. Eu queria até que você perguntasse pro Lucas o seguinte. Esse prejuízo agora é de 10, 12 mil reais. Além deste prejuízo, estamos ainda numa pandemia. Ele, como comerciante, certamente foi afetado principalmente lá no início, quando o comércio fechou aquela história toda. Como é que tá sendo o ano de 2020 pra ele aí, com tanta dificuldade, além da pandemia, ter que conviver com a ação dos criminosos? Lucas, o Marcelo tá perguntando como é que você sobreviveu a esse período de pandemia, né? Imagino que você, obviamente, teve uma redução aí grande dos clientes, né? Somado mais a esse prejuízo, como é que fica a sua situação pra sobreviver como comerciante? Cara, a gente tá se reinventando. A cada dia a gente tá buscando uma nova forma pra poder tá atendendo os clientes, mas sempre respeitando os limites e tudo conforme a pandemia. Porém, é difícil. E aí vem um prejuízo desse. Já tinha diminuído o nosso movimento, agora pra ficar um, dois dias fechados, que é pra poder fazer reforma, esse tipo de coisa, acaba que o nosso prejuízo é muito grande. Porém, desistir jamais, né? Obrigada, Lucas. Marcelo, o que eu ia te falando, né? Foram oito lojas aqui, né? Em Campinas, né? Teve salão de beleza, inclusive os bandidos levaram até esmalte. Não é só dinheiro, eles estão levando mercadoria também. E teve esse outro consultório odontológico aqui na frente, que também foi vítima agora essa semana. Também levaram eletroeletrônicos. Vou conversar aqui com o seu José, que é o proprietário, justamente pra explicar pra gente, né, como é que foi que os bandidos entraram. Muito boa tarde pro senhor. Boa tarde. Mesmo procedimento, mesmo jeito de agir pelo telhado? Então, os bandidos, eles subiram o telhado por volta mais ou menos das 11 horas da noite, que a gente tem filmagem, subiram o telhado, romperam o telhado na sessão de arquivos, tava chovendo, molhou o meu arquivo, levaram TVs, levaram celulares e levaram notebook e causaram um prejuízo muito grande. A gente ficou sem trabalhar dois dias, então a gente tá calculando aí um prejuízo de 15 mil reais. Agora, seriam moradores de rua, usuários de droga, quem vocês suspeitam que estejam fazendo isso? Que esteja fazendo isso? Então, a gente... é uma questão de suspeita, né? A gente escuta muito falando que podem ser usuários de drogas, que estejam fazendo isso aqui. Mas o que a gente quer mesmo é que o poder público, assim, haja, né? Que a polícia possa fazer uma fiscalização satisfatória. Eu sei que eles têm capacidade pra isso e vão fazer. Eles vão dar resposta pra gente ainda. Essa semana eu tenho certeza disso. O tenente Machado aqui da região garantiu pra mim que essa semana ele consegue pegar esses miliantes daqui e que a gente possa trabalhar com tranquilidade. Porque a gente não pode ir pra casa e pensar que no outro dia a gente não vai ter condições de trabalhar porque fomos furtados. Pois é, Marcelo, realmente o pessoal daqui tá precisando de atenção, né? E justamente essa rua aqui, que é a Benjamin Costão, uma rua super movimentada, né? Como os comerciantes disseram. Esses bandidos ficam muito tempo dentro do comércio, né? E nenhuma viatura passa pra poder fazer a prisão deles. Então, realmente o pedido é esse, né? Um reforço na segurança. E aí a movimentação geralmente de sábado agora tá assim, né? O pessoal reformando, tentando realmente deixar o comércio pronto pra funcionar já na segunda-feira. Eu volto com você aí.